Rex, 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 Rex Eu tenho pet, é meu amigão, grudado igual chiclete Cuido, dou carinho, dou bainho, o nome é Rex, 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 Rex Mas vê se pode, pula, 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 parece até um bode Mas ele não faz mato, late, late como um dog, dog, dog Dog, 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 dog Eu tenho pet, é meu amigão, grudado igual chiclete Cuido, dou carinho, dou bainho, o nome é Rex, 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 Rex Mas vê se pode Pula, pula, pula Parece até um bode Mas ele não faz metas Late, late como um dog Dog, dog Dog, dog Dog Rex 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 Eu tenho pet É meu amigão Grudado igual chiclete Cuido do carinho Do banho O nome é Rex 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 Mas vê se pode Pula, pula, pula Parece até um bode Mas ele não faz metas Late, late como um dog Dog, dog Dog Dog, dog Dog Eu tenho pet É meu amigão Grudado igual chiclete Cuido do carinho Do banho O nome é Rex 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 Mas vê se pode Pula, pula, pula Parece até um bode Mas ele não faz metas Late, late como um dog Dog, dog 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 Rex 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 E Peace Plus US 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 Tchau.